Bem-vindos ao canal Erick Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre as palavras homesick, airsick, seasick, carsick, heartsick and lovesick. Let's get started! Homesick significa com saudades de casa. Repita a frase em inglês. Estamos com saudade de casa e desejamos voltar para o nosso país. We are homesick and long to return to our country. Carsick significa náusea ao andar de carro. Repita a frase em inglês. Nós ficamos nauseados no carro minutos antes de chegarmos na casa de nossos parentes. We got carsick minutes before we arrived at our relatives' home. Seasick significa náusea ao andar de barco. Repita a frase em inglês. Ele sentia-se enjoado em qualquer barco pequeno. He felt seasick on any small boat. Airsick significa náusea ao andar de avião. Repita a frase em inglês. Qualquer um pode sentir-se nauseado em um avião, mas algumas pessoas são mais suscetíveis a isso. Anyone can get airsick, but some people are more susceptible to it. Lovesick significa apaixonado, doente de amor. Repita a frase em inglês. Alguém que está apaixonado pode ter palpitações cardíacas, falta de ar e perda de sono. Someone who is lovesick may have heart palpitations, shortness of breath and loss of sleep. Heart sick significa triste, doente do coração. Repita a frase em inglês. Sempre que eles se sentem tristes, essas memórias voltam para revigorá-los e revivê-los. Stupendous! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching. Practice every day and until next time.